Tenho uma luta inteira pela frente. Quero estar. Fica na sua. Matheus se machucou. Ele não vai mais lutar. Olha pra mim. Matheus, a gente vai pra casa. Vai cuidar do seu pé, tá? Não dá, Cis. Tá doendo muito. A situação é dramática. Matheus Molina se encontra deitado no tatame. Ele volta pro combate ou não. O que você confere é no próximo dom. E, Matheus? Ele não tem mais condição. Tem, sim. Eu vou lutar, sim. Eu não vou desistir. Não, Matheus. Quem vai decidir? Seu médico é responsável. Ô, juiz. Já chamou o médico. Por favor. Estranho isso, seu primo, hein, Afrani? Italiano é tudo assim. Carcamando. Ah, é? E... Carcamando significa o quê, hein? Bravo? Perigoso? Bandido? Eu faria isso nem de brincadeira. Se eles te ouvirem, hein? Mas, sim. Calma, Afrani. Não precisa ficar nervoso, cara. Só que... Eu queria saber que negócios de família são esses que vocês têm, né? Que negócios? Muitos negócios. A família é muito rica lá na Itália. Rica, né? E o que você tá fazendo aqui que não foi pra lá ainda? É que eu não... Eu não levo assim muito pro dinheiro. Peguei. Peguei a sua mentirinha no ar, tá bom? Vem pra cima de mim, Afrani. Verdade. Que eu gosto do Brasil. Gosto de vocês. Gosto de trabalhar lá no Múltiplo Escolha. Eu tenho muito contato com aquela parte da família. Não vou pra Itália, é só pra ver a Mama Francesca. E olha lá. Então, cara, é uma boa oportunidade. Olha só, você vai se aproximar da sua mãe. Além do que, a Giovana também tá lá, não é? É. Tadinho. E Mama Francesca. Tadinho Escolha. Ah, viu só? Vai ficar perto da família, cheio de euros no bolso. Além do que, tem as mulheres calcamanas lá, né? Acho que você não devia fazer essa desfeita com o primo Francisco. Ele tá esperando muito que você vá, né? É vero. É vero. E aí, ele tá legal? É, parece uma pequena distensão. Mas só com o raio-x pra gente ter a real dimensão da lesão. Me levanta, vai. Você consegue. Você é o meu campeão. Matheus, você sabe que eu sempre tiro do teu lado. Mas uma pequena distração pode te tirar do tatame por muito tempo. Pensa bem. Eu não vou desistir, César. Eu vou continuar a luta. Doutor, eu tô pronto pra lutar, né? Até quando eu sei aguentar, garoto? Boa. Boa. E estamos de volta com mais Momento Judô, trazendo Matheus Molina. Ele decidiu que continua na briga pelo título. E essa semifinal, simplesmente emocionante. Você confere agora. Vamos ao tatame. Matheus? 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 Ai, meu Deus. A contusão vai piorar. O juiz disse, Matheus? O que isso significa? Significa que o Matheus só ganha agora com o Ipon. É um golpe perfeito com o adversário que é de costas no chão. É, e só falta um minuto. Matheus? Eu cheiro a dizer E o que eu passei Desde que você Se desapegou De mim Eu zancei pelas ruas Eu vou Ah, é você. Fica com a água. Imagina Fica você Você que é um atleta, não é? Fica, já disse. Eu não quero que você pense que é um patricinha. Eu sou uma fominha. E aqui, Marcelo, eu não tô pensando em nada, não. Tô na paz. Inclusive, quem teve iniciativa de passar no hospital pra ficar numa boa fui eu. Discutir esse assunto de novo não, vai, por favor. Tudo bem, né? É sempre você quem manda mesmo. Vamos esquecer. Embora você não mereça, eu ainda vou te provar que eu não sou nada disso do que você pensa. Esquece? Você não precisa provar nada pra mim. Eu não preciso provar, mas eu vou provar o que eu quero. É, né? Como toda garota mimadinha consegue tudo o que quer. Dá pra parar de me chamar assim? Eu não sou essa patricinha que você imagina, tá? Se você tá dizendo, beleza. Faz o que você quiser. Mas eu acho que vai ser perda de tempo. E, aliás, Marcelo, fica com a água. Fica você. Caraca, que sorte. A última garrafa d'água. Nossa.